Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer o dia da beleza na minha mesa de MDF. Essa mesa foi montada. Eu ganhei essa parte de MDF do meu primo. É um MDF muito bom, muito espesso, coisa boa mesmo. Esses pezinhos são de uma mesinha que eu ganhei lá em 2002, quando eu morava sozinha com meu filho. Era uma mesinha de 70 por 70, aquela mesinha dobrável. A mesinha foi embora e ficou os pés e eu usei os pés para fazer essa mesa. Esses pés eram brancos, eu encapei com fita isolante. A mesa, infelizmente, numa dessas chuvas de vento, porque quando chove aqui parece que é o mundo se acabando, e teve uma chuva muito forte, uma chuva que realmente nós ficamos com medo. E essa chuva veio toda para cá e ela molhou a mesa. Molhou a mesa porque ela era um pouquinho maior de um lado e de outro, né? Ela molhou e inchou. Quando ela molhou e inchou, né? Ela já estava encapada com esse papel adesivo. Esse papel adesivo era muito bonito. E hoje eu vou encapar ela com o lilás, porque ela vai fazer parte do meu espacinho lilás. Já tem duas plantinhas ali lilás, né? para compor. Semana passada, nós cortamos essa parte, né? E a outra, que estavam inchadas. E marido também arredondou aqui, né? Porque temos crianças, sempre recebemos crianças em casa, então eu não gosto das coisas assim com a quina viva, né? Antes de começar a encapar, eu vou limpar ela todinha. Limpar a parte de cima, embora eu vá retirar esse contacto todo ali, né? Eu já vou deixar ela limpinha. Já limpei tudinho, já limpei os pés. Eu até esqueci de falar que eu coloquei pontinhas emborrachadas para a mesa não ficar correndo no chão, né? Já que o chão é liso. Agora eu vou tirar toda essa camada aqui do adesivo anterior. Olha só quanto adesivo saiu daqui. Ele não saiu inteiro, então a gente demorou muito tempo para tirar, porque saiu assim, ó, uns pedacinhos pequenos. E cola. Cola no dedo, é chato. Fica agarrando. Eu vou encapar com esse papel adesivo em tom lilás com umas estampas assim, um rosa meio bege, não sei, não sei bem que cor é esse. Talvez rosê, né? Vamos lá. Ele tem 5 metros de comprimento por 45 centímetros de largura. Ele vai dar e vai sobrar para encapar essa mesa e outras coisas mais que eu vou encapar. Esse papel adesivo foi um achado, gente. Eu consegui comprar ele por R$ 9,90 numa papelaria chamada caçula. Era tipo assim, uma ponta de estoque. Aí, na pressa, né? Comprei um e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei e eu falei assim, gente, onde que eu estava com a cabeça que eu não comprei mais um? Aí liguei rapidamente para minha mãe e pedi minha mãe para ir lá buscar o outro para mim. Na verdade, tinha três rolos desse. E acabou que ela comprou o que eu queria e comprou o outro que estava lá e me deu de presente. E agora eu posso encapar muitas e muitas coisas aqui no meu espacinho lilás com esse adesivo. Eu vou encapar com esse papel adesivo em tom lilás com umas estampas assim, um rosa meio bege, não sei, não sei bem que cor é esse. Talvez rosê, né? Vamos lá. Ele tem 5 metros de comprimento por 45 centímetros de largura. Ele vai dar e vai sobrar para encapar essa mesa e outras coisas mais que eu vou encapar. Esse papel adesivo foi um achado, gente. Eu consegui comprar ele por R$ 9,90 numa papelaria chamada caçula. Era tipo assim, uma ponta de estoque. Aí, na pressa, né? Comprei um e fui embora para casa. Quando eu cheguei em casa, que eu olhei e falei assim, gente, onde que eu estava com a cabeça que eu não comprei mais um? Aí, liguei rapidamente para minha mãe e pedi minha mãe para ir lá buscar o outro para mim. Na verdade, tinha três rolos desse. E acabou que ela comprou o que eu queria e comprou o outro que estava lá e me deu de presente. E agora eu posso encapar muitas e muitas coisas aqui no meu espacinho lilás com esse adesivo. E agora eu vou deixar o outro que está aqui no meu espacinho. Vamos lá. 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 Peraí. Vamos lá.